Tá aí o som do grave estourado dos paredões. Minha cachaça é a desculpa pra você, rádio louco. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca. Esqueceu foi por sorrar. Quando você bebe umas coisas, me liga, feito louca. Esqueceu foi por sorrar. E aí que tá de boa. E ele tá comigo. Vai lá que bota na pegada diferente do rádio. Todo mundo tá vendo essa confusão. Na sua boca com seu coração. Se falar uma coisa, o coração quer outra. Mas eu só sei que traga um razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um erro bom. E a cachaça é a desculpa pra você, rádio louco. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca. Esqueceu foi por sorrar. Esqueceu foi por sorrar. Quando você bebe umas coisas, me liga, feito louca. Esqueceu foi por sorrar. Esqueceu foi por sorrar. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca. Esqueceu foi por sorrar. Esqueceu foi por sorrar. Quando você bebe umas coisas, me liga, feito louca. Esqueceu foi por sorrar. Obrigado.